Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos com o tema manual dos objetos enfeitiçados e como se livrar deles. Mas antes da gente ir para a vinheta, eu quero fazer um alerta a vocês que muita gente tem reclamado que não tem recebido avisos de novas publicações. Convém sempre você dar uma conferida no canal, se a sua assinatura continua em ordem, se você está como membro aí do canal, porque muitas vezes quando você não é muito ativo no canal, não comenta, não curte nem nada, acontece que às vezes o algoritmo do próprio YouTube retira o seu nome do canal. Então por isso que é muito importante você curtir, você assistir, você manifestar alguma coisa, nem que seja um likezinho para a gente aí nos vídeos, porque aí você fica como membro ativo, né? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você assina o canal, você precisa participar, senão o algoritmo interpreta que é uma conta fantasma, uma conta que não movimenta e aí muitas vezes você é tirado fora. Então primeira coisa, verifique sua assinatura e acione a sinetinha para recebimento de novas publicações, tá certo? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, tá bom? Então vamos à vinheta e vamos ao nosso vídeo. Bom pessoal, é claro que tudo é uma física quântica, uma mecânica que existe por trás do feitiço, né? O feitiço não é uma coisa só um encantamento que você faz com uma varinha girando no ar. Você tem alguma coisa, digamos assim, mais científica em termos de energia que a pessoa ela capta pegando um objeto que esteja, que seja de uso da pessoa para poder fazer de repente um determinado feitiço contra alguém. O que acontece? Todos os objetos, tudo que está à nossa volta, absorve a energia do local, dos eventos. Tanto é fato que os médiuns psicométricos, aqueles capazes de pegar um objeto e sentir o que aconteceu de repente num determinado ambiente, eles conseguem ver imagens de eventos ali do local que tenham ocorrido, principalmente eventos mais fortes, eventos, alguma coisa relacionada a crimes ou coisa assim, como fazem os médiuns psicométricos que ajudam principalmente a polícia norte-americana. Tem inclusive um vídeo, aliás um filme, né? Uma série, aliás, chamada Médium, né? Mídium, e que é baseado num fato verdadeiro de uma médium que ela auxiliava a polícia indo nos locais dos eventos e conseguindo captar alguma coisa que se relacionava àquele evento e ela conseguia ajudar a polícia a desvendar esses casos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo que está à nossa volta, sendo formado por moléculas, as moléculas por átomos, né? E esses átomos por prótons, nêutrons e elétrons. Então, nós temos aqui uma carga positiva, uma carga negativa, nós temos energia à nossa volta, tá? Tudo é energia. Tudo que você está vendo aqui é energia. Quando você usa muito objeto, que você tenha pego àquele objeto, ou alguma coisa de uso mais diário, é claro que você magnetiza o objeto porque você constantemente está tocando nele. Então, naquele objeto fica o seu endereçamento astral, tá? Pode ser até um DNA, de repente, por tanto que você manipula uma caneta, uma roupa, ou seja lá o que for, tá? Mas, de qualquer maneira, a sua energia está envolta naquele objeto. Então, o que a pessoa faz? A pessoa que quer enfeitiçar, ela vai pegar um objeto de uso da pessoa ou então alguma coisa da pessoa com par dela, por exemplo, cabelo, unhas, secreções de diversos tipos, inclusive até de natureza sexual, tome muito cuidado com isso, e vai levar para o feiticeiro. O feiticeiro, o que ele vai fazer? Ele vai dinamizar aquilo com o uso de algum objeto telúrico, algum catalisador de energia que dinamiza o poder da vontade. Claro que para a pessoa fazer um feitiço contra alguém, ela tem que estar muito motivada, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque o feiticeiro vai cobrar caro, não vai cobrar barato. Segundo que, infelizmente, eu condeno sinceramente, o feiticeiro poderá fazer uso, às vezes, de algum sacrifício de animal, e eu condeno isso, já estou dizendo que eu condeno com veemência, condeno, não acho que isso seja correto. Mas, de qualquer maneira, ele pode fazer uso disso, por quê? Porque o sangue é carregado de prana e faz a atração dos seres de natureza trevosa, vampírica, para o objeto, então canalizados pela vontade do feiticeiro, juntamente com, de repente, com o sentimento da pessoa que está propagando aquele feitiço, o ódio, seja lá o que for, que ele vai participar na hora que o feiticeiro está fazendo. Então, aquilo é direcionado para a pessoa e acaba atingindo em cheio, porque está lá o objeto, o DNA da pessoa, está a energia da pessoa, enfim. todo o endereçamento astral que o espírito precisa para chegar até a pessoa. Então, ele vai chegar na pessoa e vai começar a atingi-la telepaticamente, etc. Como nós já explicamos em vídeos anteriores, convém vocês verificarem aí. Bom, muitas outras vezes, esse tipo de objeto que o feiticeiro utiliza, que nós vamos falar exatamente sobre isso nesse vídeo, ele dinamiza com determinadas coisas, e inclusive isso pode ser magnetizado e pode ser transportado astralmente até um local, ou pode ser lançado no local, ou pode ser jogado lá, ou pode ser presenteado para a pessoa algum tipo de objeto que foi feito naquele momento da feitiçaria, magnetizado com toda aquela carga negativa para que a pessoa dê de presente para a pessoa que ele quer fazer o mal. Enfim, vocês podem esperar de tudo, pessoal. Então, nós vamos falar agora de todos os itens para ver se você receber algum objeto, se você encontrar algum objeto assim na sua casa, se fizerem algum tipo de coisa na sua casa, o que é que você tem que fazer? Como que você vai se livrar daquele negócio ou daquela carga de uma vez por todas? Inclusive, alguns objetos também que são muito, muito negativos. nós vamos falar um pouco também sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro objeto, que se você encontrar de repente na sua casa, no jardim da sua casa, qualquer coisa assim. Esse objeto não é muito comum de ser encontrado porque geralmente a pessoa vai enterrar, tá? Ela vai enterrar aquilo lá. Mas já aconteceu de pessoas encontrarem, por exemplo, os tais bonecos, que o pessoal fala popularmente que é voodoo, não é voodoo, é um feitiço, em que se utiliza agulhas, porque a agulha é de metal, ela pode ser magnetizada, ou então, por exemplo, espinho, do porco espinho, tá? E pode ser utilizado também, espetando o boneco com aquilo, porque é de natureza animal, então já tem uma energia, tem uma força telúrica, até porque aquele, de repente, pode estar carregado da dor do animal, de alguém que de repente arrancou os espinhos, desse animalzinho. E, por último, também, que é, inclusive, venenoso, o espinho daquela planta, que vocês já viram colocado, provavelmente na beirada de muro, né? O pessoal coloca para, de repente, evitar uma invasão, que é a coroa de Cristo, que dá uma florzinha vermelhinha, umas folhinhas miúdas, mas tem um caule completamente cheio de espinhos. Então, se retira aquele espinho leitoso, que já é um veneno, molha naquele próprio veneno, e espeta também no boneco aquilo lá, para poder causar uma ação magnética envenenada na pessoa, tá? Não está atingindo a pessoa diretamente, espetando, mas está espetando o boneco, vai acabar atingindo a pessoa. Supondo que você ache, qualquer objeto desses que eu vou falar, o procedimento vai ser o mesmo para todos eles. Primeira coisa, que você pode ter uma água magnetizada. Você pode ter uma água magnetizada, você pode ter uma água que você coletou, de repente, à noite, com um orvalho que você ofereceu para a deusa, por exemplo, para a Hecate, para proteger, para a proteção, então você guarda essa água magnetizada para você jogar na casa, purificar, você tem aquilo lá. Ou, para quem é religioso, também até a água benta de igreja, qualquer coisa assim, também vai servir. Então, o que você vai fazer? Encontra o objeto, primeira coisa, você vai lançar o objeto anulando. O sinal da cruz, na verdade, que pode assumir uma característica cristã, o sinal da cruz é muito mais antigo do que a cristandade, do que a história de Jesus Cristo, tanto que os celtas já utilizavam o sinal da cruz. O sinal da cruz tem uma conotação mística. Então, quando você está cruzando em cima, você está anulando a força daquilo lá. Sal grosso, você pode colocar sal grosso também em cima, bem em cima do objeto. Depois que você colocou, se você tiver incenso, você pode passar em cima para desmagnetizar totalmente. Urina é uma outra coisa que serve também. A pessoa faz xixi num potezinho e joga em cima. Também vai anular o efeito do feitiço, do objeto que estiver lá. Tá bom? Então, são todas essas coisas aí. Tem muita força para poder anular o efeito daquilo lá. Tá certo? Bom, se você, então, encontrou um objeto com espinhos, o que você vai fazer? Geralmente, ele vai estar em espinhos e vai ter algum tipo de enrolamento. Ele vai estar enrolado. Então, você vai tirar esses espinhos, você vai colocar em algum local, tá? Você vai cortar, tá? Essa linha. Se você puder arrebentar, melhor. Senão, você pode queimar. Você pode ofertar uma vela para o seu sagrado guardião, pedir proteção. Você queima essa linha, você vai desmanchar, você vai arrebentar e põe tudo dentro de um pano. Depois que você põe tudo dentro de um pano, você embrulha aquilo lá, pode jogar álcool e queimar. Coloca num vaso, alguma coisa assim, e queima. Tá certo? A melhor coisa é queimar para você acabar com aquilo lá. Então, isso aí é se você achar um boneco espetado. Tá certo? Segundo, macumba na porta de casa. Aquela coisa de feitiço, tá lá farofa, tá lá não sei o quê. não importa o que seja, tá? Você não vai chegar e chutar, não. Primeiro procedimento, jogar sal grosso em cima. Tá? Você vai jogar sal grosso em cima, pode fazer uso da água, da mesma água que eu falei, urina também, pode ser utilizado. Depois de utilizado e jogou em cima, você pede, acende uma vela para o seu sagrado guardião. aí você vai tirar tudo de lá. Você vai tirar tudo e vai jogar fora, não vai trazer para dentro da sua casa, não. Coloca já dentro num saco de lixo, tudo, e manda embora. Tá certo? Se você encontrar algum objeto, você vai queimá-lo da mesma maneira. Você vai desmanchar o que foi feito e vai queimá-lo também. Bom, você pode ganhar alguns tipos de presentes que eu quero dar um alerta muito especial. Quadros ou objetos sacos. Tome muito, muito cuidado. Principalmente quadros. Quadro convém, se você ganhar um quadro de alguém, é você olhar atrás do quadro e ver se esse quadro não está com alguma, de repente, com algum símbolo místico, alguma coisa assim que pode ser uma assinatura astral de algum tipo de entidade. Tá bom? Então você vai olhar, vai ver se aquilo te passa um bom sentimento. Agora, o que é importante é você saber de quem você está ganhando. Tá? Se é uma pessoa não grata, como a gente fala, aquela pessoa que não é amigável e de repente vem te dar um quadro santo, sacro, alguma coisa assim, é uma coisa meio estranha. e o objeto também, principalmente, se for cruzes negras, tá? Tome muito cuidado porque a cruz negra é, geralmente, pode ter sido utilizada em feitiço, ela é invertida, tá? Então tome muito cuidado com isso. Se você se sentir mal, você pode fazer uso do sal grosso, tá? Da água e a melhor coisa que tem, quadro, seja lá o que for, você queima ou despacha, joga fora, tá? Você primeiro anula o efeito com sal grosso, com água fluidificada, água benta, seja lá como for, tá? Urina também, como eu já falei e depois você pode despachar, não precisa usar tudo, ou você usa uma coisa ou outra, tá? O local, se tiver negócio de macumba na porta da casa, você pode lavar depois o local com amoneco, é muito importante, passa, mistura com água, sabão, amoneco e limpa, porque às vezes vai ter alguma coisa riscada, lava bem aquilo lá e acabou, fica bem com o pensamento firme aí, tá? Bom, outra coisa, quadros, desses quadros que tem essas crianças que choram, que muitas vezes alguém pode te presentear, se a pessoa te presentear um quadro desses, ou você de repente comprar, eu aconselho que vocês joguem fora, tá? Esse quadro, se você virar, eu não aconselho que você faça isso se você for impressionado, tá? Esses quadros das crianças que choram é um caso que realmente aconteceu de um pintor que fez uma espécie de um pacto com uma entidade que ele queria ter sucesso e ele, e a entidade passava pra ele o que ele tinha que pintar, ele pintava crianças em sofrimento, sempre chorando, são quadros tristes, muito tristes, são crianças belíssimas, porém, são quadros tristes e eu já vi mais de um quadro desse que quando você vira de ponta cabeça, você vê imagens, várias imagens demoníacas, é só você prestar bem atenção no conjunto de cores, tá? Então, não é um quadro legal pra você ter, melhor é se livrar disso e queimar, inclusive, já teve casos que queimou o quadro que a pessoa foi influenciada, uma pessoa só dentro da casa, quando queimou a pessoa que ficou, virou o bicho, porque ela estava sendo atacada pela entidade que estava presa ali nesse quadro, então, tome cuidado com isso. Travesseiros com penas, não é muito comum hoje em dia se usar isso daí, tá? Mas tem gente que gosta, que é tradicional e gosta de travesseiro com penas. Penas é de animal e por ser animal pode ser magnetizado e pode ser transportado alguma coisa pra dentro do travesseiro. Pessoal, se você sentir muita dor de cabeça, muita coisa, toda vez que você vai dormir e se você tiver um travesseiro de penas, eu aconselho que você abra o travesseiro, enfie a mão lá dentro e veja se tem alguma coisa. Se você achar alguma coisa, você tira isso daí, você vai fazer o mesmo procedimento, desmanchar o que tiver, né? E depois queimar tudo pra tirar fora e aconselho até depois jogar fora esse travesseiro porque ele está magnetizado negativamente. Foi utilizado para um feitiço por conta das penas animais, tá? Não estou dizendo que o fato de ter um travesseiro de penas automaticamente vai ter um feitiço lá. Não quero sugerir isso daí, mas pode acontecer, tá? Bom, é... fitas, cabelos, peças íntimas, parte de roupa, lenço, qualquer coisa desse tipo, com certeza pode ser alguma coisa que foi feita aí pra, pra de repente, te atingir. Então, se você encontrar algum objeto, você vai proceder da mesma maneira. A melhor coisa é o que você achar, é quebrar, desmanchar, né? Jogue sal grosso, faz o mesmo procedimento. Achou qualquer coisa, numa gaveta, onde for, você vai fazer sempre o mesmo procedimento e depois, no final, taca álcool e queima e acaba com isso daí, tá? Punhais com fitas. Muitas vezes você pode ter um punhal espetado no chão. Isso aí, geralmente, são feitiços de morte, tá? Então, você vai tirar isso, primeiro acende a vela, pro seu sagrado, jogador de um pé de proteção. Se tiver proteções espirituais, peça também. Você vai tirar, vai pegar isso, desmagnetizar da mesma maneira, com sal grosso, tá? Pode, se você tiver até um defumador, se você tiver mirra, alguma coisa assim, você pode passar em cima também, pra desmagnetizar. E você vai desmanchar o que tiver, fita, vela, geralmente, que pingou em cima, tira, desmancha tudo, queima, entendeu? E joga fora o resto. Aquele resto que ficou lá, você cata tudo, põe no lixo e joga fora. Bom, cruzes, eu já falei, e caixões também, pode ser que, caixãozinho, coisa assim desse tipo, você encontre isso daí. Você vai destruir, do mesmo jeito, vai abrir também, primeiro você abre, vê o que tem dentro, tira o que tiver dentro, não se impressiona, porque pode ter carne podre, pode ter vermes, pode ter besouros, por quê? Isso é para entrar dentro de você, é para transportar animais de natureza telúrica, de baixa densidade energética, e isso pode atingir você. Então, tome muito cuidado com isso, a hora de abrir também, porque pode ter algum bicho ali, mas abra com cuidado, veja o que tem, e você vai desmanchar tudo aquilo lá. desmancha, quebra tudo, faça sempre o mesmo procedimento, joga o sal grosso primeiro, joga água, tá? Depois você vai pegar, desmanchar tudo, e sempre o mesmo procedimento, botando fogo, tá? Outra coisa, agora é um alerta, que eu vou dar também para você, que de repente, você está sendo vítima de feitiço. animais peçonhentos, lacraias, tá? Aranhas, baratas em excesso na sua casa, como se fosse uma coisa assim, acima do normal. Melhor, claro, detetizar, pode, bom, também, mas, se isso estiver acontecendo, se estiver muito acima do normal, principalmente mosca, alguma coisa pode ter na casa, algum tipo de feitiço. Portanto, convém você relembrar, nos vídeos anteriores, as regras de limpeza espiritual da casa, que a gente já passou, e fazer a deformação, os cantos, limpar, purificar a sua casa, que de repente, esse efeito vai cessar. Então, fique de olho, e confira nos vídeos anteriores, tá? A deformação, você pode lavar a casa com anil, com a monieco também, o chão, principalmente, para poder tirar, quebrar essa energia negativa, porque isso é sinal, de energia negativa, tá? Se você achar objetos, com pele de cobra, tome muito cuidado, tá? Ou de sapo, geralmente, pode causar doenças de pele, tá? Então, você tome muito cuidado com isso, se você achar uma pele, na sua casa, e tal, você faça o procedimento, e dê uma olhada, se tem alguma coisa riscada, algum sinal, algum ponto, alguma coisa assim, porque pode ser a assinatura, tal, da entidade que foi utilizada, aquilo lá, e aquilo, de repente, foi lançado mesmo, na sua casa, para poder fazer, esse efeito, junto com isso, porque, o que acontece? Deixa eu, vamos explicar primeiro, para vocês entenderem. Essas peles desses animais, principalmente cobra e sapo, tá? São animais telúricos, tá? Então, o que acontece? São animais que tem, eles são catalisadores, tá? De forças telúricas, e, portanto, eles passam, são dinamizadores, de forças negativas, de forças destruidoras, eles canalizam para ele, então, a pele desses animais, consegue puxar, uma grande quantidade, desse tipo de energia, e aí, você, o feiticeiro, ele canaliza aquilo, e joga para cima da pessoa, então, ele faz uso, às vezes, enrola com a pele, de cobra, de sapo, e acaba atingindo a pessoa, também, com algum tipo de doença, na pele, principalmente, tá? Ossos de animais, pó de ossos, terra de cemitério, você pode encontrar isso, na porta da sua casa, de repente, você está entrando, na sua casa, está lá na porta, uma terra estranha, então, já desconfie, pega lá o sol grosso, passa, joga água fluidificada, entendeu? E lava aquilo lá, lava, porque com certeza, é alguma coisa que jogaram, na porta da sua casa. Eu estou fazendo esse vídeo, para dar um alerta, para vocês, porque muitas vezes, muitas dessas coisas aí, passam despercebidas, tá? Então, eu espero com isso, ter contribuído, para vocês ficarem em alerta total, por quê? Porque muitas vezes, vocês são afetados por isso, começam a se sentir mal, jamais, é, é, vocês não podem desprezar, esse tipo de coisa, jamais, ou fazer, por exemplo, um caso que, do menino que viu, um, uma cabeça de um gato, a caveira, né? Só o esqueleto, né? E levou para dentro de casa, olha pai, que legal, tal, e guardou aquilo lá, e o menino ficou doente. O menino ficou doente, e aí, nós fomos chamados, aí nós constatamos, que ele tinha achado alguma coisa, aí ele falou, achei, e era um feitiço, na verdade, tinha sido feito contra o pai dele, mas o menino acabou atraindo para ele. Então, essas coisas, esses objetos, cabeça, de crânio, pó, de osso, tem que tomar muito cuidado, porque isso aí, realmente, pode atrair coisas. E outra coisa também, que eu quero alertar vocês, jamais, jamais, chutem qualquer coisa na rua, não, não mexam com, você tiver algum tipo de feitiço, alguma coisa, não é da sua alçada, salga, salve suas forças, vai embora, não mexa com aquilo, para você não pegar uma carga desnecessária. Tem gente que fala, ah, que nada, eu já bebi pinga de macumba, na rua, isso aí não dá nada não, que não sei o que, não dá, porque a pessoa não é sensível, mas com certeza, uma carga, ela vai pegar, e isso vai afetar lá na frente. Ela pode não sentir na hora, tá, isso que é muito importante, muitas vezes a pessoa sente o negócio, ela pega o negócio, a carga, mas ela não sente na hora, ela vai sentir com o tempo, e aí, a coisa pode ficar tarde demais, né, porque aí pode adoecer, pode ter um tipo de problema, que de repente ela nem vai, ela atribuir, aquele ato que ela fez, né, então, por isso que eu digo, tem que a gente sempre ter que respeitar essas coisas, mas se for direcionada, a gente, nós temos aqui quebrar imediatamente, mostrar que nós somos fortes, e quebrar imediatamente, e aí, fazer uma bela limpeza na casa, logo em seguida, defumação, claro, banho de ervas, você é bom você tomar também, como a gente recomenda nos vídeos, isso é muito importante, como complemento de tudo isso aí, tá, para você ficar, ileso, sem problema nenhum, tá bom? Muito bem, é isso aí pessoal, se vocês gostaram, deixa um like aí para o Mago, assinem o nosso canal, se você não assinou ainda, e para quem assinou, confira sua assinatura, veja se o sininho está acionado, para recebimento de avisos, de novas publicações, você tem que sempre estar checando isso, tá, e se você quiser, torne-se membro do canal, clica na área de membro, e vem estudar conosco na Irmandade, clique em Neoft, ou Aprendiz, clique lá, e você vai começar a receber, material de estudo, da Irmandade dos Magos, tá, e futuramente você poderá se iniciar, presencialmente conosco, olha que legal, tá, uma iniciação aqui na cidade de Paraty, olha que bacana, tá bom pessoal? Então é isso aí, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho